Nordestino de raízes, trovador do meu Nordeste, é com você né Pedro Tô vivendo apreensivo, bebendo nos bacanais Nem a mulher me quer mais, Azia Lima, nem posso ser vingativo Não sei por qual o motivo que eu sou pra essa sequela O meu choro tá na guela, as lágrimas tão na visão Tá meu orgulho no chão, pisoteado por ela E para Nossa Senhora e Jesus sacramentado, que já fui eu no passado E quem eu tô sendo agora, Guimar? A mulher botando pra fora, batendo porta e janela Não assisto nem novela, Azia Lima, que é tela televisão Tá meu orgulho no chão, pisoteado por ela E assim que a minha lembra da saudade, eu deixo assim porque A saudade é como prece Ouvindo a carro de voo, o filho de engenho velho que aperta, tosse e gorrói De lacerante sem cortes, com o coração por mais forte Quer tentar ela escapar, geme, sofre e vai as lágrimas Se sufocando em palavras que não consegue expressar E assim eu caminhei por muitas horas Entre abismos e travessias, fiz das trilhas minhas guias Buscando meu próprio eu, até a morte tremeu Com minha indivídua, cicatriz e as feridas Com largos da própria dor Me separei da saudade, para não morrer de amor O poeta, quando eu comecei a saudade, eu disse, escrevi Quem tem saudade, tem dor no coração forte Não é dor de doença grave, nem a dor da morte Mas é a dor de um coração ferido, maior que um grande corpo Um dia quando eu morrer, minha alma bate asa Só vou deixar dois fogões Um a gás e outro a brasa E cinco ou seis mensalinas brigando por minha casa E eu a complemento assim porque dizem que o poeta é louco Pelo que pensa e faz É mestre dos anormais, enigmático, visionário É mestre dos anormais, enxerga além de seu tempo Pira de onde não tem, faz que um príncipe usei ninguém Eu sou uma plebeu em fim da água É mágico do imaginário, de passageiro além Eu me arrespondo com certeza Eu me inspiro naturalmente, tenho a percepção do amor Enxergo o valor do espinho Que protege uma flor, preservando seu perfume Vejo na luz do vagalume, os olhos do criador Se pro mundo isso é loucura, eu sou louco, seu autor E assim o meu diploma é na prática É verso, é rima cantada, é prausa, é clamação É cordão, é poesia, é inspiração dia a dia Não amém, não amém, não é expressão Minha mudina é meu sapato, meu paletão, givão Minha caneta é a rima, a minha escola mudando Meu professor confesso, é o mestre do universo Deus de toda a nação Por isso que eu sou resistente, eu sou presa de anjil Sou perto de ser coxuva, sou sem medo do deserto Eu quebrotei chuva ou calor, sou um progelo divino Sou bicho homem, com coração de menino No cumprindo meu destino, sou espinho e sou fogo E eu digo, eu queria ser vaqueiro da fazenda da salina Derrubar todo o valendo, cumprindo com minhas vidas Namorado com as meninas filhas de santo e vicetina Só são 30 minutos que me sento Mas recorto a infância por inteira Das peladas que ia sem chuteira retornava trazendo ferimento Da espora que furava o jumento pra chegar mais depressa na cidade Mas jumento não tem velocidade, é perdida a pessoa usar espora